Bom, estamos iniciando também, né? A gente estamos começando aí com o Campeonato Society, com a parceria dos munícipes de Alto Garças, que hoje quem está à frente ali é o Léo e o Manuel. Agradeço eles pela iniciativa e eles estão dando apoio. Um dos campeonatos maiores que já teve aqui, tinha 16 equipes, desistiu uma ontem, ficou 15, né? Mas estamos com a parceria nós e eles e alguns colaboradores também. Esse campeonato deve ir até começo de junho, que é onde estamos preparando para receber os jogos escolares, né? Os jogos de seleções, que é o Sub-17, que o Alto Garças vai receber em julho, do dia 1º ao dia 6 de julho, né? Estamos aí prontos, esperando esse pessoal já. Vamos iniciar nossas reformas talvez na semana que vem ou mais a dar na outra semana, que está chegando uma empresa já para cá já essa semana para começar a reforma do ginásio, reforma das quadras municipais, né? Que são a Dianari Ribeiro e Vila Morena. E estamos aguardando a gente chegar para iniciar isso aí. E o segundo semestre estamos aí para o futebol de campo, né? A tão sonhada Tacinha, vamos fazer a terceira edição dela. Devemos fazer ela em agosto, eu acho que em agosto devemos fazer ela, porque junho e julho não vai dar devido aos jogos escolares, né? Vamos fazer um futebol de campo e para fechar aí um futsal. Se Deus quiser, vamos fazer desse jeito aí. E claro, secretário, é sempre importante a gente falar da participação da população em todos esses eventos e eu quero destacar os jogos que a Alto Garças será sede. A participação do munícipe é fundamental. Sim, precisamos contar com todos os munícipes, né? Vai movimentar o nosso município, aguardando aí mais de 800 atletas e técnicos, né? E contamos com a presença da população que toda a vida apoiaram o esporte de a Alto Garças. Toda a vida que a gente convidou a estar junto conosco aí, apoiando nós. E claro, para sediar esses jogos, o município vai passar por algumas reformas aqui. E quais serão os locais que esses jogos irão acontecer aqui no município? É, irá acontecer no ginásio de esporte, né? Que hoje, o nosso ginásio hoje está entre os 10 do Mato Grosso, né? Entre os 10 menores de ginásio do Mato Grosso. Na quadra da Vila Morena, na quadra que foi feita da Educação. No Janari Ribeiro, na quadra Janari Ribeiro é a quadra descoberta. Vai ser feito no horário de manhãzinha, tardezinha. Como é sobre 17, vai ser feito à noite também. E talvez a quadra do Lito Correia. Não é certeza do que correr, porque ela está muito bem acabada, né? Mas se precisar, vamos usar ela também. E o importante é a população saber que a Secretaria de Esporte está aí com seu calendário todo ativo novamente. Sim, nós vamos ter também o ciclismo, né? Vamos ter o ciclismo aí em novembro, que foi um sucesso. Corrida de rua também em novembro, nós vamos ter também. Talvez, estamos tentando organizar. Não é certeza, é só tentando, né? Que possamos, talvez, trazer um rodeio para cá, mas não tem nada certo. E esse sim é certo, que é a festa do final de anjo da cidade.